Kiko, o que você acha da gente dar um banho no Chaves? Mas como? Olha, com esses baldes de água. Tá legal. Escuta, é pra jogar água em qualquer lugar? Não, onde estiver mais sujo. E onde é? Aqui, no pescoço. Tá legal. Burro, o que você fez? Foi você que mandou, não foi? Era no pescoço do Chaves, seu burro. Ah, bom, então sim, sim. Mas não se irrite. Tem mais balde de água aqui. E olha só, eu vou me esconder aqui atrás. E como é que vai saber quando ele vem? Você dá uma olhada. Tá legal. Você que mandou, Kiko. Dá uma olhada. Foi você que disse. Atenção, aí vem ele, aí vem ele. E aí vem ele. Aaaaaah!